Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como rastrear as suas vendas através do seu link de afiliado aqui na Hotmart, certo? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que curtam esse vídeo, ativem as notificações, que logo estarei fazendo outros vídeos para vocês, pessoal. Ok? Então pessoal, eu estou aqui no meu painel inicial, o painel mercado da Hotmart. E eu vou ensinar aqui, eu vou escolher um produto aqui para usar como exemplo, para ensinar para vocês como rastrear as suas vendas através aqui dos seus links de afiliado. Eu vou pegar o Fórmula Negócio Online aqui, vou clicar nele e vou usar ele como exemplo. Pronto, clicou nele aqui pessoal, clicou na foto do curso, você vai vir, quando você já é afiliado, você já é afiliado do produto, é você só clicar aqui, vem o link de divulgação. Pronto, clicou aqui, a gente vai pegar o link da página, esse daqui é o link, a gente pode dizer que é o link da página, da página, da página que ele mais usa aqui, certo? Do Fórmula Negócio Online, certo? Da página principal do Fórmula Negócio Online. Então, eu vou pegar esse link aqui, certo? Eu vou copiar, a gente vai colocar aqui num bloco de notas, deixa eu colar aqui no bloco de notas, e a gente vai usar esse primeiro link aqui como exemplo. Você olhando esse link aqui, pessoal, certo? Esse link, ele não tem um ponto de interrogação, certo? Quando ele não tem um ponto de interrogação, o que a gente faz? A gente começa com um ponto de interrogação. Você coloca o ponto de interrogação, logo em seguida, pessoal, você coloca o e-comercial, certo? Só colocar aqui o e-comercial, src igual, aí agora você vai colocar a sua referência, pessoal, certo? Você pode colocar, por exemplo, vídeo YouTube, por exemplo, você pode colocar, ou então o nome do seu canal no YouTube, ou o nome da sua página no Facebook, isso depende de você, certo? Isso fica a seu critério. A gente vai copiar aqui, pessoal, esse link, copiar. A gente vai vir em outra aba aqui do Google e vai testar. Sempre tem que testar, pessoal. Colou aqui, dá um enter para ver se vai abrir a página de vendas. Pronto, pessoal, abriu aqui a página de vendas. Quer dizer que o link aqui está certinho, certo? É isso que vocês vão ter que fazer. Recapitulando aqui, pessoal, vocês vão colocar aqui, eu vou até separar aqui para vocês saberem. Aqui, você coloca, interrogação e comercial, src igual, a sua referência. Nesse código aqui, você pode botar até 30 caracteres, certo? Ele aceita até 30 caracteres. Não pode passar disso também, porque senão não vai dar certo. Ok, pessoal? Fazendo isso aqui, você vai poder rastrear e saber de onde vêm as suas vendas, que é muito importante aqui para a gente que trabalha com marketing de afiliado. Agora, a gente vai usar outro link aqui também, certo? De outra página aqui do curso Fórmula Negócio Online. Hot Links Alternativos. A gente vai clicar aqui e vai pegar esse link aqui. Esse link aqui vai direto para a página de venda, certo? É outro link aqui que ele usa. E esse link é diferente daquilo. Você vai copiar aqui. Vai copiar esse link aqui e vai colar aqui nessa planilha, certo? Você cola aqui na planilha e você pode prestar atenção que aqui tem um ponto de interrogação. Já que tem um ponto de interrogação, a gente vai começar com e comercial src igual a sua referência. Eu vou colocar vídeo YouTube novamente, certo? Vídeo YouTube aqui novamente e a gente vai copiar esse link aqui e vai lá numa página do Google e vai testar qual aqui dentro a página aqui do Google e dá um Enter. Para ver se vai abrir a página. Pronto, pessoal, abriu a página, quer dizer que o link está funcionando. E eu vou recapitular com vocês aqui novamente. Eu vou separar aqui, certo? Para mostrar para vocês como é que estava isso aqui. Pronto, separei aqui para mostrar para vocês. O link era esse aqui. Você vai começar, já que tem o sinal de interrogação, você vai começar com e comercial, certo? Src igual vídeo YouTube, isso aqui é a referência. No seu caso aí você coloca a referência que você quiser, coloca o nome da sua página, o nome do seu canal, certo? Agora a ideia é que aqui tenha no máximo 30 caracteres, certo? Com toda essa parte aqui que a gente fez, certo? Com o código, com o nome de referência aqui que tenha 30 caracteres, certo, pessoal? No primeiro link, no primeiro link da página, lá da página principal, a gente começou, vou separar também aqui para vocês novamente, a gente começou com o sinal de interrogação, certo? Aí a gente colocou e comercial, src igual e a nossa referência, que no meu caso aqui foi vídeo YouTube. No segundo link, que é o link alternativo, que muitos produtores disponibilizam lá para você utilizar, nesse link já tinha o sinal de interrogação, então a gente já começou aqui com e comercial, src igual a sua referência, que no meu caso aqui foi vídeo YouTube, certo, pessoal? Não tem dificuldade não, é só você, se você está começando aí, quiser pausar o vídeo para ver direitinho como é que funciona, isso é só no começo, certo? Assim você fica meio assim, meio cismado no começo, mas depois que você pegar o jeito aqui, você vai embora, certo? Ninguém pega você mais não, você aprende aqui direitinho, isso já vira parte do seu cotidiano e fica fácil, fácil de fazer. Ok, pessoal? Bem, pessoal, o vídeo foi esse, certo? Para falar como rastrear as suas vendas aqui na Hotmart, certo? As vendas que você faz aqui na Hotmart, em outros vídeos eu mostro como fazer isso lá na Monetize também, certo? Posso mostrar também na Eduz, mas hoje foi para mostrar como rastrear, como você faz para rastrear as suas vendas, que você faz aqui na plataforma Hotmart. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo, curta esse vídeo, ative as notificações, certo? Deixa aquele like bem grande aí, que eu sempre peço a vocês, que eu logo estarei fazendo outros vídeos aqui para o canal. Muito obrigado, pessoal, valeu, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho